Música No dia 8 de abril de 2018, a Comunidade Renascidos em Pentecostes comemorou juntamente com toda a igreja o Domingo da Misericórdia. Em uma tarde com muita oração, louvor, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento, os fiéis presentes aqui na Festa da Misericórdia, na Paróquia São Pedro, viveram a expressão máxima da devoção à Divina Misericórdia. Envoltos pelo amor misericordioso de Jesus, receberam as suas graças, curas, milagres e prodígios. Música maravilhosa, eu estou aqui desde as 9 da manhã, chega minha roupa todinha, muitas bênçãos. Cheguei desde quarta-feira, eu tive muito ruim, mas a partir de quarta-feira que eu vim, quinta, fiquei melhor ainda. E hoje, pensa como eu estou renovada. Eu recebi palavras que eu estava precisando receber atrás há muito tempo e hoje eu recebi. Então, só bênção, só graça. O evento contou com a participação especial dos pregadores Yad Jesper de Goiânia e de Simonete Ramada de Alexânia. Ambos pregaram sobre o amor misericordioso do Senhor e sobre o seu alcance na vida humana. Viver verdadeiramente esse amor de Jesus Cristo a cada dia. Já há 24 anos que eu venho vivendo essa experiência. E é o que vale a pena. É para isso que nós somos chamados. É para sentir esse abraço, esse toque misericordioso de Deus, para que nós possamos vencer as tentações. Porque nós somos chamados a ser santos. Nós somos chamados a sustentar o plano de salvação de Jesus Cristo. E para mim, a misericórdia é viver em Cristo Jesus. Sabe, a gente sente na misericórdia do Senhor o pleno amor, porque nós não somos merecedores de tanta graça. Não somos merecedores das bênçãos que Ele derrama sobre nós. E aí, por que Ele continua derramando sobre nós essas graças, essas bênçãos, a gente vendo milagres, vendo ação? É pela misericórdia. Estava vendo até a palavra misericórdia. Vem do coração do Senhor. Vem do coração do Senhor que nos ama profundamente. E esse amor faz com que Ele olhe para as nossas limitações, para os nossos pecados. E nós verdadeiramente somos muito limitados, muito pecadores. E Ele vendo tudo isso, mesmo assim, Ele continua derramando o Seu amor, o Seu perdão e a Sua graça. E a gente continua testemunhando essa grande ação de Deus em nossas vidas. A Santa Missa, presidida pelo Padre Moacir Anastácio, encerrou um dia inteiro de muita fé e graças derramadas. Um forte momento de emoção se deu no translado do quadro devocional de Jesus misericordioso. Os filhos de Deus puderam vivenciar um impactante e transformador encontro com o Senhor e Sua infinita misericórdia. Marcos Melo, cantor e membro da Comunidade Renascidos em Pentecostes, também falou a nossa reportagem sobre este dia de encontro com a misericórdia do Senhor. O Senhor trouxe cada um de nós para ser transformado, verdadeiramente transformado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então assim, foi simplesmente maravilhoso um dia de transformação, de milagres, de cura, de libertações neste lugar, assim como o Senhor prometeu a Santa Faustina. E essa promessa aconteceu exatamente hoje. Vi muita gente saindo aqui totalmente transformado, totalmente diferente do que chegou. Então, nosso Jesus Cristo é maravilhoso, simplesmente maravilhoso estar aqui hoje. Não amei, eu perdi minha inocência, porque me afastei de Ti, eu perdi a minha graça.